informou que prendeu um homem apontado como principal fornecedor de drogas da Cracolândia, na região central de São Paulo. A gente vai acompanhar a fala do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme de Ritchie, agora. Esse indivíduo, de nome Mardel Vidal da Silva, era o principal abastecedor do tráfico de entorpecentes da região da Cracolândia. Então, a prisão, ela tem a sua relevância não pela quantidade de droga prendida, foi um quilo e meio, aproximadamente, de craque, 12 mil reais de dinheiro. Mas a questão aqui não é o material apreendido, e sim o processo de desarticulação do crime organizado com a prisão do principal abastecedor, segundo o trabalho, volto a dizer, brilhante do doutor Alexandre e de toda a sua equipe, desarticulando, assim, o crime organizado na região da Cracolândia. Muito bem, gente. Então, temos aí esse traficante preso. Muda alguma coisa, Maninho? Até amanhã, será? É. E veja, esse tipo de coisa, eu diria que é enxugar gelo. Por quê? Porque quando você tem a demanda por um produto, por uma lei econômica como a lei da gravidade, haverá a oferta. Então, é uma indústria. Se você prende alguém que faz parte dessa cadeia de comando, claro que se é crime, é preciso prender. Não estou falando para ter leniência com o criminoso. Tem que prender. Mas o que é que vai acontecer em pouco tempo? Ele vai ser substituído na cadeia de comando por uma outra pessoa. E isso é um ciclo infinito. Então, a gente precisa mudar o paradigma da forma como a gente encara essa questão da guerra às drogas. A gente precisa fazer com que um mercado lucrativo como esse não fique nas mãos do crime organizado. Porque enquanto estiver, continuará alimentando, reproduzindo a cadeia de comando e trazendo recursos para o crime organizado fazer sua forma. Eu discordo, Maninho, porque, na verdade, ele prendeu o maior traficante. Então, não é enxugar gelo se você prende o maior traficante. Então, você está indo na fonte, você prende o maior traficante, ele ali também vai fazer algumas delações e você consegue ramificar e prender todo mundo. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 54 minutos para você que chegou agora. A gente está repercutindo a prisão do maior traficante da Cracolândia. Inclusive, repercutimos a fala do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, a respeito disso. Quanto tempo dura e desarticulada a organização? Será que em dois, três, quatro meses não já vai ter outro grande traficante? Esse é meu ponto. Se mantiver um trabalho de segurança pública em cima é para acabar, né? Tem que prender, mas o meu ponto é, enquanto houver a lucratividade dessa indústria, e ela é muito lucrativa, há todo o incentivo econômico do crime para a reprodução da quadrilha. Então, você prende uma figura e, em pouco tempo, como é um mercado muito lucrativo, você terá outra pessoa desempenhando esse papel. Mas você tem que desarticular. Então, você começa prendendo o maior traficante e aí você continua ali com o marrom doce em cima. Não, é melhor prender, claro. Não, eu estou dizendo que tem que prender. Não é uma notícia negativa. Não, não é negativa. A gente não pode ser negligente com o crime. Enquanto for crime, é preciso atuar e prender todos os criminosos. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista de política pública mais ampla, é enxugar gelo porque vai prender esse e vai ter mais um no lugar muito rapidamente. Gabriel, por favor. Olha, se proibirem vinho ou uísque aqui no Brasil, eu tenho certeza, Paulo Matias, que você e eu vamos nos associar para, assim como foi na época da proibição americana, criar o nosso single malt ou o nosso bourbon de baixa qualidade para consumo próprio. Conte comigo também, professor. Pronto. Então, já que você está junto aí, você acaba de demonstrar o que eu queria com esta fala. E concordando com o Mano, ninguém pode ser a favor das pessoas, obviamente, comprometerem a sua saúde com qualquer tipo de vício. Isso é desumano, né? Ninguém gosta de ver um craqueiro na rua, do mesmo jeito que a gente não gosta de ver um cachaceiro escornado, ali bebendo, agredindo a mulher, violentando a família ou se comprometendo totalmente. Só que, a partir do momento, como o Mano falou, e basta estudar a questão da proibição nos Estados Unidos, na época da lei seca lá, o que ela gera é Al Capone. O que ela gera é máfia, o que ela gera é Chicago, o que ela gera é um conjunto de crimes e organizações que se alimentam da proibição. Então, eu concordo totalmente com o Mano que isso é uma questão de saúde pública. Claro que a polícia está fazendo o trabalho dela de cumprir a lei, e aí nós voltamos ao problema. É a lei como ela está. A cadeia de tráfico, ela não se encerra aí nesse grande traficante, né? Nós estamos falando de rotas internacionais, de todo um comércio internacional. E, parabéns, drogas, vocês venceram mais um dia aí dessa guerra que está sendo travada desde os anos 80, imagino, 70, quando as pessoas realmente acreditam que é assim que vai resolver. Não adianta, Mano, a gente fala, a gente fica rouco de falar, mas há quem realmente acredite que isso é uma notícia que vai mudar alguma coisa no cenário lamentável das Cracolândias Brasil afora. Muito bem, gente, são 10 horas e 50...